Um levantamento sobre a utilização de vacinas no Brasil aponta que o desperdício de imunizantes aumentou no país O estudo é do jornal O Globo, que utilizou dados obtidos via lei de acesso à informação De acordo com a publicação, 58 milhões e 700 mil doses foram descartadas desde o início da atual gestão O número representa um aumento de 22% na comparação com o total verificado na gestão anterior O desperdício atual, que ocorre em função do vencimento das vacinas, representa um prejuízo de 1 bilhão e 750 milhões de reais O maior desde 2008 O Ministério da Saúde foi ouvido sobre os dados e listou três motivos que explicariam os números Primeiro, o estoque de vacina contra a covid-19 herdado da administração anterior, que estava próximo do prazo de validade A pasta também aponta uma campanha de desinformação sobre os imunizantes E, finalmente, o governo sinaliza que a falta de adesão da população também tem contribuído com o desperdício Para evitar o problema, o Ministério da Saúde diz ter adotado mudanças logísticas Como a entrega parcelada das vacinas e a possibilidade de troca por versões mais recentes aprovadas pela Anvisa